Quais são os elementos que as pessoas fazem que na agricultura de algumas nós não utilizamos, tá? Biofertilizante, biofertilizante, fertilizante foliar, tá? Por que a gente não utiliza fertilizante foliar? Porque a planta recebe esses nutrientes pela folha, tá? Então, realmente cresce de um dia pra noite, tá? Quando se aplica fertilizante foliar, de um dia pra noite a planta cresce absurdamente, absurdamente, mas isso não é sustentável, isso não é saudável. Por que não é saudável? Porque você vai estar trabalhando esses nutrientes de forma errada, tá? Então, a planta, ela tem que absorver os nutrientes pelo solo, tá? A folha é pra ela fazer a fotossíntese, certo? A folha é pra fazer a fotossíntese e os nutrientes ela vai absorver do solo e não da folha. Então, quando a gente faz uma aplicação de fertilizante foliar na planta, ela vai ter essa rápida absorção, certo? Então, se você fizer isso muitas vezes, o que vai acontecer? Ela vai estar se desenvolvendo muito a parte superior, tá? E a parte mais importante da planta pra que você possa dar condições é as raízes, são as raízes, tá? Então, se as raízes não estão estruturadas, se as raízes estão pequenas, se o solo não está vivo, ela não vai ter essa condição. E aí, se você aplica fertilizantes foliares na planta, ela vai vai estar absorvendo vai estar absorvendo os nutrientes como se fosse nós, como quando vamos pro hospital, né? Quando nós adoecemos, soro na veia. Então, quando você aplica o fertilizante foliar na planta, ela vai absorver como se fosse pela veia, tá? E aí, isso não é saudável.